A cada ano que passa, mais gente se interessa a tentar a sorte como streamer, especialmente com plataformas como o YouTube, dando cada vez mais espaço e incentivo pra lives. Mas por mais que o interesse seja grande, uma galera não sabe nem por onde começar ou do que precisa pra começar a fazer o seu conteúdo ao vivo. Por isso, em parceria com a Oi, a gente criou esse vídeo pra quem tem interesse em virar streamer em 2023. Eu conversei com alguns colegas streamers pra pegar algumas dicas, então aqui eu vou falar não só dos básicos, do que você precisa ter pra criar as suas transmissões, mas também do que você pode fazer pra criar o conteúdo que você quer, do jeito que você quer. Primeiro é importante falar que, apesar desse vídeo ser dedicado principalmente pra quem quer fazer lives voltadas pra games, a linguagem do streaming te permite fazer conteúdo sobre, basicamente, o que você quiser. Você quer falar sobre notícias e política? Pode. Você quer fazer lives de cozinha ou carpintaria? Tem gente que assiste. Você quer ficar numa banheira? Acontece também. Reagir a vídeos na internet? Tem muita gente fazendo sucesso com isso. Você pode até jogar outros tipos de jogos na sua live, como, por exemplo, partidas de RPG e até xadrez, se você quiser. O importante é que você saiba o tipo de conteúdo que você quer criar, também porque isso leva a outro ponto fundamental pra vida de um streamer em potencial. Uma pergunta básica que você precisa fazer antes de virar um streamer é justamente por que você quer fazer isso. Não existem respostas erradas, mas o seu motivo pra começar a transmitir seu conteúdo na internet já te dá uma ideia do que você quer e de como você pode chegar lá. Talvez você queira demonstrar as suas habilidades em jogos, como CS ou LOL. Talvez você esteja afim de jogar os maiores lançamentos do ano, junto com uma galera. Ou talvez o contrário, você queira mostrar jogos mais de nicho ou que foram esquecidos pelo grande público. Você pode estar tentando virar o próximo gaulês ou simplesmente querer jogar alguma coisa, né? E não se importa de ter uma companhia extra. Há vários motivos pra virar um streamer, mas o seu objetivo vai te informar o quanto de tempo, esforço e dinheiro em equipamento que você vai precisar gastar. Apesar de várias outras já terem almejado a coroa das plataformas pra streaming, as duas que persistem como as principais opções hoje em dia ainda são o YouTube e a Twitch. A Twitch é a plataforma ideal pra quem quer ter como foco as lives e a criação de uma comunidade em torno de tais lives. Ferramentas voltadas especialmente pra fomento de comunidades costumam aparecer primeiro na Twitch e depois serem imitadas. Já o YouTube é a melhor opção pra quem também produz conteúdo em vídeo editado, aquela, o VOD, né? O que não seja ao vivo. O pareamento entre vídeos que podem ser acompanhados sob demanda, com lives ocasionais, é sempre muito bem recebido pelo algoritmo, que vai te ajudar a encontrar novos públicos. Evidentemente, o equipamento ideal pra você streamar depende muito do tipo de live que você quer fazer. Um laptop simples pode bastar, por exemplo, pra uma live só de conversa, mas certamente não é o suficiente pra maioria dos tipos de gameplay. Tenha em mente que os programas de transmissão, como o OBS e o Streamlabs, taxam bastante a memória do computador. Isso faz com que, por exemplo, um jogo que você roda bem no dia a dia, fique todo travado durante uma live. Pra transmitir jogos que estão rodando no mesmo PC que tá rodando a live, você vai precisar de um grande poder de processamento, o que é bem limitante. Já transmitir jogos em consoles não cobra tanto do PC, mas requer o uso de placas de captura. Seja um modelo mais caro, tradicional, como uma placa da El Gato, ou aqueles mais baratos, que podem ser encontrados em lojas online, que tendem a durar um pouco menos, mas funcionam. Há quem diga que é preciso ter um microfone e câmera caros, de última linha, pra você ter sucesso nas lives. Eu discordo. O mesmo microfone e câmera que você usa pra se comunicar com seus amigos no Discord, provavelmente basta pra live, especialmente no começo. Caso necessário, dá pra você usar aqueles filtros de software pra reduzir os ruídos no microfone. A NVIDIA tem um muito bom. Mas assim, uma coisa essencial é que não dá pra querer streamar sem ter uma internet estável, né? E pensando em você, a Oi vem se atualizando constantemente, entregando uma conexão com fibra de verdade, veloz e estável. Afinal, a sua gameplay não pode sofrer com a internet. Então fica a dica. Se você quer dizer tchau pro lag, diga oi pra Oi Fibra. Mas que tipo de jogo ou coisa eu devo streamar? A resposta é simples, cara. Você não deve jogar nada. Sei lá, não sei que seja obrigado pelo seu chat, né? Mas assim, se você estiver começando a fazer as suas lives, tente se focar no que você gosta de fazer, não no que tá na moda ou no que é popular. Muitas vezes ter um nicho próprio é melhor do que tentar fazer a mesma coisa que milhares de outros streamers estão fazendo. Começar do zero te dá a chance de aprender o que você gosta de fazer e como você gosta de fazê-lo. Por isso, não se prenda a nenhum tipo de jogo e faça o que você achar melhor pra você. A experiência de interagir com pessoas do chat é diferente de qualquer outra relação na sua vida. Ela é extremamente desequilibrada. O espectador da sua live sabe tudo sobre o streamer, enquanto o streamer sabe muito pouco sobre quem o assiste. Mas mesmo assim, as mesmas regras de outros tipos de interação valem aqui, né? Você precisa ser respeitoso, precisa tratar as pessoas com consideração e sempre lembrar que por trás daquele nick colorido tem uma pessoa de verdade ali, né? Lembre-se que a pessoa que está assistindo a uma live provavelmente tá fazendo isso pra descontrair. Então sempre tente manter o clima amistoso e divertido. Isso não quer dizer que você não pode falar de problemas nem reclamar da vida. Mas sempre que você for fazer isso, faça-o com leveza. Ah, e é importante ter em mente que nem todo mundo que assiste a lives quer ser mencionado diretamente pelo streamer. Sabe aquele cara que você sempre vê na lista de usuários do chat, mas que nunca fala nada? Deixa ele quieto lá, velho. Se ele quiser ser notado, ele provavelmente vai falar algo por conta própria. Assistir a uma live é uma experiência muito mais pessoal do que assistir a um vídeo gravado no YouTube, o que significa que é muito mais difícil fidelizar alguém ao vivo, né? A melhor maneira de expandir o seu público é manter a consistência, tanto do conteúdo em si, quanto na periodicidade das lives. Reserve horários e dias específicos para que os espectadores rotineiros saibam exatamente quando e onde te encontrar. Utilizar ferramentas como as redes, que enviam os seus espectadores para outras lives no final da sua, também são uma boa maneira de colocar o seu nome na frente de outros públicos. Eventualmente, o streamer para quem você mandou a sua galera pode retribuir o favor também. Formar ou então entrar para uma aliança de streamers e criadores de conteúdo também é uma boa ideia. Procure oportunidades para fazer collabs, seja trazendo convidados para a sua live ou então participando de lives de outros streamers, porque quanto mais você aparecer, mais chances você vai ter de conquistar a atenção de novas pessoas. Infelizmente, por mais que a maioria das interações com o chat costuma ser positiva, uma hora você vai se deparar com o troll. O teor da trollagem pode variar, desde uma brincadeira besta de mau gosto até literais ofensas que provavelmente são codificadas no código penal brasileiro. Mas aí, como que você lida com isso? Num cenário ideal, de maneira bem silenciosa. É elementar, cara. A única coisa que o troll quer é atenção. Por mais comedida que seja a sua reação, a partir do momento que você reagiu, ele provavelmente vai considerar aquilo como uma conquista. Então, não reaja. Silenciosamente, bana o indivíduo do chat e siga com a sua stream como se nada tivesse acontecido. Melhor ainda se o chat nem perceber ou nem comentar o ocorrido. Ser ignorado é basicamente a ruína do troll. Assim, dá pra você ganhar a sua vida como streamer. É possível. Mas o melhor é não apostar todas as suas fichas nisso. O mundo do streaming tem histórias de sucesso, óbvio, com pessoas que fizeram fortunas com isso. Mas é importante você botar na sua cabeça que essa galera é a exceção e não a regra. Pra cada gaulês ou casemiro, tem dezenas de milhares de outros streamers por aí que ou não ganham nada, ou no máximo recebem uma graninha extra pra complementar a renda no fim do mês. E isso não é pra te desencorajar a seguir nesse caminho, mas é importante deixar claro que o streaming não vai ser, necessariamente, a resposta pros seus problemas financeiros. E certamente não de imediato. O importante é criar o melhor conteúdo que você puder e que possa atrair um público interessado. O que vier depois disso é, financeiramente ou não, lucro. Enfim, fazer lives é algo muito divertido e satisfatório, mas também trabalhoso e às vezes estressante. Por mais que seja uma dica genérica, é a mais importante de todas. Tente se divertir. Não só porque isso acaba também divertindo quem tá assistindo, mas porque não há garantia de que você vai conseguir tirar nada além da própria diversão dessa atividade. Seja pra amigos, 50 pessoas ou milhares de desconhecidos, streamar é uma maneira muito legal de aproveitar e compartilhar os seus hobbies favoritos. Então aproveite. Se tiver alguma dica a mais, diz aqui pra gente nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação assim que tiver conteúdo novo aqui no DM. E também não se esqueça de fazer exatamente isso que eu acabei de fazer nas suas lives. Fala pra galera que tá assistindo pra curtir o canal. Funciona!